Chute de longe, a pancada do Jean Martins, personalidade. Lá foi dia, a falta foi cobrada com velocidade porque tem pressa o Havaí. O Leão quer o empate, a arrancada é boa, falta na intermediária do jogo. Chega no Jean. Jogando ali o Jean Martins, bomba a bola na direita, vai dar para o Kelvin? Correu, meteu pelo final. E o Leão não volta para o Jean. Só falar um pouquinho aqui do tático. O sistema de articulação é praticamente nulo. Aí o Jean Martins, vai a dribles, achou o alemão, tentou para devolução para o Jean, a jogada era boa. Jogando mais uma vez, o Havaí com o Jean. Aqui na esquenta, Rômulo. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL